Vamos então dar início à última sessão deste colóquio. Eu sinto-me muito honrada em estar aqui, acabar com todos vós. E a minha missão é apresentar agora aqui os palestrantes, que ninguém conhece, não é verdade? E além disso, queria dizer mais uma vez, não vou agradecer à Comissão Organizadora, mas vou dizer que a Comissão Organizadora fez um trabalho notável, excelente, quer dizer, até nos facilitou a apresentação desta gente. Eu não preciso fazer nada, não preciso... Está aqui tudo. Vamos ter em primeiro lugar o Jorge, devia ser Jorge, não é? Mori, mas eu já disse ao Richard, se eu disser Jorge tem que ser Ricardo depois a seguir. Mas não vou dizer. Jorge Uribe, que está na Colômbia, portanto, vamos tê-lo online. É uma pena, mas pronto, ainda bem que podemos tê-lo desta maneira. E que sabemos que é também um pessoano, que todos conhecemos, lá está ele, que eu conheci há muitos anos, quando ele era mais novo, e eu também, em Coimbra, de passagem, brevemente. É professor, neste momento, no Departamento de Humanidades da Universidade de AFET, em Medellín, é doutor pelo Programa em Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa, é membro do projeto crítico e editorial Estranhar Pessoa, concedo na Universidade Nova de Lisboa, e responsável pela edição digital de Fernando Pessoa, projetos e publicações, Pessoa Digital. Foi bolseiro da Coordenação de Aperfeiçamento de Pessoal de Nível Superior da CAPES, no Brasil, julgo eu, não é? E da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal. E da Carlos de Gulbenkian também, Fundação Carlos de Gulbenkian. E é tradutor, tem traduzido para espanhol autores de língua portuguesa, entre os quais é Sônia de Queiroz, Mário de Andrade e Machado Assis, como todos, podeis confirmar nos vossos programas. Mas eu gostaria de acrescentar que ele editou com Pedro Sepulveda o planeamento editorial de Fernando Pessoa, em 2016, e antes disso, tinha também publicado e editado A Demonstração do Indemonstrável de Fernando Pessoa, em 2011. Bem-vindo, Jorge, e vamos já primeiro ver a gravação da sua comunicação. Até já. Boa tarde. O meu nome é Jorge Uribe, estou a gravar este vídeo desde Medellín. Para mim, é uma grande honra poder participar desta mesa de fechamento do Congresso da Casa Fernando Pessoa, e, nesse sentido, devo agradecer à comissão organizadora, à Casa Pessoa, à sua diretora e a toda a equipa por este privilégio que me concedem de estar no mesmo espaço, embora desta forma tão estranha, com pessoas que admiro muito, como o Richard Sine e a professora Maria Irene Ramalho. vou passar a ler este texto que preparei para hoje junto com a apresentação que vou mostrar para vocês para poderem seguir melhor alguns dos textos. o título é Heróstatus e o Futuro da Celebridade, What Then I Say to Myself is Immortality, este título é um bocadinho diferente daquele que ficou no resumo, depois podemos comentar essa alteração. A continuação apresentarei alguns recortes que considero oportunos de uma consideração de fôlego maior. A reflexão à volta da imortalidade, do reconhecimento, da celebridade ou da fama dos artistas acompanhou o poeta de mensagem durante praticamente toda a vida. É transversal na sua obra e provavelmente o acompanhará também durante a morte que ele anteviu como vida outra. Da segunda parte desta afirmação é prova a esta mesa. Para a primeira, é possível assinalar algumas passagens pessoais. Uma nota de diário de 1907 onde o jovem de 19 anos reflete sobre o ser extraordinário e incompreendido. Um texto abulso redigido por volta dos 22 anos, no qual o escritor se questiona acerca do que significa alcançar imortalidades sob o seu dono. O terceiro poema do conjunto chua obliqua e o diálogo que aí se estabelece com o don Juan de Bairon. Os 35 sonnets lidos do lado do Antinus. Os poemas 1 e 20 do primeiro livro da iodas de Ricardo Reis. Os poemas 8º e 48 de O Guardador de Rebanhos. O poema Gassetilha de Campos de 1929. O último sortilégio publicado em 1930 entre outros. Porém, o assunto adquiriu um grau de concentração mais explícito nos perto de 75 rascunhos redigidos entre 1929 e 1932, aos que Fernando Pessoa atribuiu com maior ou menor autoironia o título Heróstatus or the Future of Celebrity. O título traz uma alusão ao pirómano de Éfeso, que forçou seu nome à posteridade incinerando o templo de Artemisa, a Deus eternamente jovem e virgem em 356 antes de Cristo, segundo uma legenda que faz coincidir o evento com o nascimento do Alexandre da Macedônia. O castigo imposto pelos arcontes da cidade em nome dos deuses e da piedade pública foi a execução do homem e o esquecimento do nome do transgressor. O homem pereceu, porém, o nome lembrado por nós é uma espécie de fugitivo. Como muitos outros aspectos pessoanos, como muitos outros projetos pessoanos, este ficou longe de alcançar uma forma definitiva. Sabemos que ia ser um panfleto em inglês acerca do gênio, do talento e da argúcia, possível tradução para wit, e da maneira como essas faculdades facilitariam a ancoragem de uma obra literária à celebridade que trascende a vida numa determinada época. Os trechos incluem referências a alguns nomes, maioritariamente da tradição inglesa. Shakespeare e Milton, os mais frequentes e favorávelmente lembrados. Wilde, Shaw, Wells e Burns, também referidos, mas de um modo menos favorável. Dito isto, parece justo perguntar se o propósito de um panfleto como esse título é associar qualquer celebridade, incluída a dos Miltons e Shakespeare, a uma certa transgressão culpabilizada, ou se, pelo contrário, há neste panfleto um propósito encomiástico de um insuspectado herói trágico, e de ser esse o caso, qual é o alcance da figura e da sua potência simbólica com relação ao tipo de imortalidade que a pessoa pode ter desejado. que a pessoa escreveu o seguinte trecho de carta após a leitura do capítulo que lhe é dedicado num livro de João Gaspar Simões. O seu estudo dá-me como augurio de celebridade um momento pelo menos entrevisto de libertação, porque para mim confesso assim sem escrúpulo só a celebridade, a larga celebridade, seria o sinônimo psíquico da liberdade. Tiraria-me o repouso daquilo que outros concebem como uma excitação. Para além da inesperada inversão segundo a qual a pessoa tira repouso daquilo que a outro se excita, quizá o mais importante acerca desta carta é o fato dela não ter sido enviada. O rascunho ficou na gaveta e a pessoa ficou conforme, ao que parece, contê-la escrito para si. Não a destruiu, por exemplo, meteu-a entre a sua obra arquivo e enviou ao remitente outra carta que nada delata a existência da primeira. E talvez a esse tipo de contenções as que alude Richard Sennett na abertura da sua recente biografia. Compreende-se a expressão, porém, o armário pessoano em termos de ambições resulta típico. Não é, um armário hermético, do qual não escape nos indícios. Pelo contrário, o autor manteve uma prática de exposição pública surpreendentemente consistente, concretizada em mais de 200 publicações entre 1912 e 1935, nunca com mais de seis meses de distância entre elas. Nesse sentido, é como se o armário da pessoa desse para uma baranda e, às vezes, o que aí é dito não pode senão chegar à rua, inclusive de maneira estridente. O que sobrevém, portanto, é uma certa ambigüedade no gesto, um encobrimento parcial, ou então um encobrimento exibicionista, a jeito de Tissing, isto é, uma ação que se detém a meio caminho ou que permanece em revisão, que oscila entre um gesto de entrega e a afirmação da sua autosuficiência. Essa tensão fica implícita na carta não enviada a João Gaspar Simões. A tensão brindada pelo jovem crítico ao poeta esforçado e solitário é um instante de libertação, mas ao mesmo tempo ameaça com confessar o jugo da ânsia constante pelo reconhecimento. Agora, a ligação das noções de liberdade e celebridade como realidades alcançáveis implica uma carga emotiva que as páginas do panfleto Heróstatus podem não revelar de imediato. No seu livro seminal Pessoa Revisitado, Eduardo Lourenço denunciou uma espécie de emaranhamento do desejo na relação entre potencial criativo e obra no caso de Fernando Pessoa. A esse emaranhamento deu o título sugestivo no labirinto do Eros estático. Nessas páginas, Lourenço apresenta um pessoa como Heróstatus que se entrevê negativamente dispórico com respeito aos seus próprios objetivos, coerente com aquilo ao qual o mesmo crítico denomina impotência criadora ou, por vezes, impotência congenital. O seu fracasso clamoroso e sem exemplo consistiu em se converter por impotência ao mesmo tempo ocultada e trascendida em vários poetas responsáveis por visões do mundo à primeira vista divergentes, suscitadoras de formas igualmente distintas. Esta descrição recada, sobretudo, na ideia de que o fingimento heteronímico é um impulso emulativo frustre, produto do relacionamento entre o jovem Pessoa e as tradições literárias que lhe permitiram conceber-se como poeta. Para Lourenço, Pessoa encarna, no que respeita a consciência da sua própria criatividade, uma espécie de quimera shakespeariana que é mistura de Hamlet e de Othello. Diz Lourenço, digno de Shakespeare, o seu comportamento oscila entre o de Hamlet, servindo-se da peça alheia para produzir aos seus olhos e aos outros a verdade que não ousa assumir ainda, e o de Othello, destruindo-se naquilo que ama prestar a sua altura. Hamlet, pela dúvida, Othello pelo final de que me ignora ou esquece possuir exatamente aquilo que deseja. A autopercepção dubitativa e ciumenta reagiria no momento do encontro com aquilo que não pode ser emulado satisfatoriamente e quem se observa no espelho dos outros seria empurrado para a postura irascivel para a qual Othello serve de emblema. Das duas atitudes que tomou em relação à poesia alheia, atitudes não meramente teóricas, mas integrantes e integradas no seu processo criador, a que mais surpreende e conta é a que simbolizamos por Othello e poderíamos descrever como imaginação ciumenta. É preciso, contudo, acrescentar esse Othello e o seu próprio Iago. Nessa descrição, a possível sinonimia em português entre ciúmes e inveja resulta produtiva e Lorenzo abstence de especificar até que ponto o Pessoa é estimulada pela contemplação de algo que é propriedade alheia e que deseja ver nas suas mãos, como acontece com Iago, ou então pela possibilidade de ver em mãos alheias aquilo que, digamos, lhe pertence como Othello. Aparentemente, Lorenzo entende que o caso do Othello português é o primeiro. Em resumo, a imaginação ciumenta atribuída por Lorenzo ao Othello Pessoa torna-se numa manifestação da condição usurpadora e culpabilizada do desejo criativo que, na sua interpretação, é simbolizada pelo Heróstato, para quem concebe como herói absoluto da impotência. A imaginação ciumenta seria a pásca para o fogo no qual a pessoa faz arder os objetos da admiração na sua escrita. Porém, perdendo nesse mesmo incêndio a possibilidade de satisfazer-se a si próprio. O seu erostratismo é simplificado pela série de templos que incendeia na sua passagem depois de lhes absorver a luz Shakespeare, Virgilio, Horácio, Worsworth, Maturlan, Pasquais, Nietzsche, Goethe. Um tal fenômeno não é da ordem da competição estética, do pastiche genial transfigurado por simples necessidade de experimentar o seu gênio poético, mas revela a essência mesma da sua desmedida desmedida aventura cultural, destruir concretamente o cristianismo da que está embebido a teus ossos. O vínculo entre o erostratismo pessoano e o ataque ao cristianismo que T.C. Lourenço em pessoa revisitada manifesta-se em relação com uma marginalidade erótico-sentimental da qual o poeta seria prematuramente consciente. Por isso, na lista dos templos de admiração enumerados por Lourenço, faltou Walt Whitman, provavelmente porque o crítico está persuadido de que esse é o incêndio que não teve lugar. A ação frustra é a cristalização da impotência, do inacabamento e inanidade da ação que se materializa no fracasso clamoroso que é a colossal e, porém, desesperada e, sobretudo, desesperançada obra literária de Fernando Pessoa. Lourenço compreende, assim, o quanto de trágico haveria na vocação pessoana de uma vida dedicada à escrita que aspira por um público leitor que reconheça no vestígio o quanto foi sacrificado na sua produção. Impotência aqui é, sobretudo, a incapacidade para satisfazer o próprio desejo, para levar a intenção ao plano da ação num sentido não fingido e fecundo. Mas, nestes termos, a heroização do eróstato por parte de Eduardo Lourenço não parece cumprir nenhuma função para além do hiperbólico. Não haveria nessa existência nenhuma hipótese de liberdade. Ele é, antes, a vítima trágica do desejo que, achando que atua por vontade própria, em realidade obedece aquilo que o alheio lhe provoca. Para o caso, inveja. Como já foi analisado, mas demoradamente por Nuno Amado, Lourenço herdou algumas fixações e um vocabulário cultivados pelos críticos da revista Presença, José Reggio, Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro, para os quais, com diferentes níveis de irritação, a artificialidade emotiva e intelectual implicada na figuração heteronímica vai sempre em detrimento de uma autêntica ou sincera expressão literária pura. É por isso que, cito, Lourenço procura explicar a anomalia da existência de Terónimos pela necessidade que Pessoa teria sentido de fingir o que não podia ser. O erostatismo pessoano, nessa leitura, tem qualquer coisa de manifestação colorida, da frustração perante a impossibilidade de ser o poeta que quis ser. Porém, Pessoa oferece-nos uma compreensão diferente do eróstato no único trecho do panfleto que efetivamente se ocupa da figura. Yet, it is admissible to think that there is one sort of greatness in eróstato. A greatness which he does not share with lesser crushers into fame. He, a Greek, may be conceived as having that delicate perception and calm delirium of beauty which distinguishes still the memory of his giant clan. We may fitly conceive him as having overcome the toils of our remorse of the future and facing a horror within himself for the stalwartness of fame. For if Perostratus did this, he comes at once into the company of all men who have become great by the power of their individuality. He suffers that his name may enjoy like Christ who dies as the man that he may prove himself the word. Contra a idea da impotência criadora, Pessoa propõe Heróstato como herói do individualismo, paradigma messiânico de transmutação da carne em palavras e uma ponte que se estende da idealização estética dos gregos à redenção do cristianismo em termos semelhantes aos de uma religião da qual Wilde foi precursor. Trasladando essa reflexão para o assunto que aqui nos ocupa, o problema da imortalidade da obra implica um ônus distinto. O homem que escreve poderá saber que não pode ser imortal e, porém, escrever para selvo. Nuestras maiores bendiciones, diz Sócrates no Fedro, nos vienen por meio de la loucura. Na impossibilidade que não inibe o esforço, cria-se uma tensão agônica, como a chama Rita Patricio, uma essência imediatamente problematizada, como aquela que se manifesta na frase Art is self-expression striving to be absolute. O artista como Heróstato não só finge que acredita na sua própria imortalidade como nome, pelo contrário, assume a consciência e a fé numa transmutação que atualiza no presente essa existência futura como escrita sem remorso. Trata-se, pois, de uma assimilação do paradoxo fundamental que implica morrer para viver. O individualismo do Heróstato visto nestes termos é uma resposta antecipada no tempo histórico ao conselho de Paulo de Tarso, obra Tu, a tua salvação com temor e tremor. Como ficou dito no começo desta apresentação, a reflexão pessoana sobre imortalidade se estendeu por anos e a tensão produtiva entre homem e nome na expectativa do futuro da obra está no cerne dessa questão. Heróstato visto aos olhos de 1929 surge como uma tentativa de resposta a uma pergunta já formulada em 1910. O texto é o seguinte. I consider the case of a man becoming immortal under a pseudony, his real name hidden and unknown. And yet, what is the name he will consider? Nothing at all. What then, I said to myself, is immortality in art, in poesia, in anything whatsoever. O que é a imortalidade? É, afinal, o objeto de um largo soliloquio de pessoa consigo mesmo, no qual só ele pode ser vítima do seu poder mistificador. Mas pessoa não é um nome oculto ou desconhecido, nem foi pensado pelo homem como esse nome que o fosse. Nem foi pensado pelo homem como esse nome que o fosse. nessa linha considero elucidativa a maneira como Richard Sine glossa esta passagem indo ao encontro da transmutação alcançada por meio da heteronímia e não como parece pensar por momentos uma parte da crítica a pesar dela. The enhanced pseudonyms that pessoa call heteronyms serve simultaneously and somewhat paradoxically to keep literature tied to earth by giving it a lively context thereby recalling its human origins. Os heterónimos são elementos cuja dispersão espelha o fator aglutinante que está na sua origem. Uma vontade construtiva genial se bem imperfeita. Pergunta a pessoa num ensaio com o título A Inutilidade da Crítica. Porque o tempo exige concluir agora farei só um apontamento final que deve ser desenvolvido com mais detalhes. concordo com Eduardo Lourenço na natureza shakespeariana do monstruoso desejo que está no cerne da aventura autoral de Fernando Pessoa. Foi ele cujo nome também lembramos nesta ocasião quem primeiro reconheceu a ardente pulsão humana da obra que outros pensaram angelida de intelectualismo. Na sua estela propõe outras partes da mesma quimera. No último texto aqui citado não é difícil identificar a voz que fala por trás da pergunta What is the name? É a Julieta Mutatis Mutandis que fala sozinha à baranda sem saber que está a ser ouvida ou fingindo que não sabe que está a ser ouvida. Porém, esta Julieta é o seu próprio Romeu. Julieta pede ao almado que abandone o nome e que tome em troca todo o seu corpo. no caso da substituição da vida pela escrita na operação do desprendimento escritural do eu está a sua posse a autoria de si. Assim, quando Julieta diz And yet I wish but for the thing I have My bounty is as boundless as the sea My love as deep The more I give to thee The more I have for both are infinite A imaginação mais ciosa que cimenta revela o seu verdadeiro sentido que não é o da inveja mas o da posse do cio e da acumulação a autossuficiência do desejo que se alimenta a si próprio a autossuficiência do desejo que se alimenta a si próprio Como apontou Harold Bloom Na carta não enviada a João Gaspar Simões surge a seguinte analogia melodramática Fiquei como alguém apaixonado sem esperança a quem me houvesse dado de repente o primeiro sorriso decisivo O sorriso seria o reconhecimento público encarnado no crítico que pessoa corresponderia compartilhando a sua confissão Quando pessoa decide guardar a carta na qual se confessa sorri para si conservando a sua amorosa virgindade A expressão é dele A terceira parte da quimera talvez seja a Lady Macbeth Bom faço este corte um bocadinho abrupto também na vontade de ouvir comentários e reflexões para um trabalho que pode ainda desenvolver-se Muito obrigado pela atenção a todos Muito obrigada Jorge e passamos agora então a ouvir o Richard Zenith dependendo do lado em que se está do Atlântico que toda a gente conhece claro eu não posso deixar aqui de começar por mencionar a biografia porque já li toda e digo-vos não é a biografia de Fernando Pessoa é a biografia de Fernando Pessoa dos tempos dos lugares dos problemas tudo é a biografia de um tempo inteiro e também de Fernando Pessoa do homem do poeta tudo é muito muito rigorosa e muito boa e além daquilo que está aqui no programa que anuncia a biografia também também se diz que é um grande editor de Pessoa e tradutor e não só de Pessoa muitos outros poetas e escritores e diz que tem no prelo uma tradução revista ampliada das cantigas que nós já conhecemos uma primeira versão mas eu posso agora já anunciar que essas cantigas que se chamam o título completo é Cantigas 122 Galician Portuguese True I Do Poems vai sair na primavera na Princeton University Press Richard aí vai falar Pessoa e a Tentação da Fama Boa tarde quero também fazer o meu obrigado à comissão organizadora a toda a equipa da Casa de Fernando Pessoa e também ao nosso anfitrião Fundação Coluche de Gulbenkian e quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os estudiosos de Pronto Pessoa porque sem o trabalho feito nas últimas décadas a minha biografia seria muito menos muito menos feito com menos pormenor menos rigor então devem muito a todos vocês e também quero agradecer todos os leitores de Fernando Pessoa sem os quais o nosso trabalho e a própria obra de Fernando Pessoa não fariam sentido bem alguns elementos de que eu vou falar já foram abordados por outras pessoas pela própria Maria Irene Ramalho na sua comunicação de anteontem agora obviamente por Jorge Uribe na sua excelente comunicação por António Feijó ontem e por outros mas a primeira parte haverá elementos que alguns muitos talvez já conhecem mas para o fim alguns elementos que penso que pouquíssimos saberão portanto vou lá Fernando Pessoa e a tentação da fama Pessoa tinha cerca de 18 anos estudava no curso superior de letras e já ambicionava ser um grande poeta quando um dia imaginou o caso de um homem que se imortaliza sob seu donimo sendo o seu nome verdadeiro oculto e desconhecido o citado apontamento redigido em inglês acaba por questionar o sentido da noção de imortalidade para um criador de arte ou de poesia uma vez que o próprio nome não teria qualquer peso podendo até ser inventado ou falsificado esta reflexão do então jovem escritor permite-nos acrescentar a lista de possíveis motivações por trás da heteronímia mais uma recordar-nos que é a obra em si que tem valor e não o nome de quem a produz corre a ideia endossada pelo próprio de que Fernando Pessoa confiante na divulgação post-mortem da sua obra pouco se preocupou com a sua publicação em vida em 1915 e pela voz e pela voz de Alberto Caero afirmou que os versos ainda não impressos de um poeta morto desde que verdadeiramente belos não poderiam ficar escondidos forçosamente haviam de ser conhecidos publicados apreciados por volta de 1920 quando o seu amigo Luís de Montalvor lamentava o crime da obra de pessoa permanecer ignorada este respondeu deixem-me estar que quando eu morrer ficam cá caixotes cheios outros indícios porém sugerem que a pessoa não seria completamente indiferente da possibilidade de ver a tornar-se um escritor mais amplamente publicado e reconhecido pela sociedade em que vivia publicou pouco exceto em periódicos mas é provável que nenhum outro autor do século XX tenha elaborado tantos tantos planos de publicação esse sem fim de planos quase todos guarados é contudo um indício ambíguo podendo ser visto por um lado como um sinal de um obcecado desejo mas também por outro como uma realização virtual imaginária que libertasse o poeta da ânsia de publicar realmente as suas obras e de as verem exibição nas múlteras e essenciadas nos jornais aliás as centenas de projetos de publicação de pessoa recordam um caso análogo no campo de relações amorosas durante dois anos em 1916 e 1917 o poeta previu através dos supostos espíritos extrais uma série de encontros entre ele e várias mulheres descritas como pormenor havia uma Margaret Mansell uma Olga de Medeiros uma Nora Harding Davis pergunta-se então as dezenas de folhas de escrita mediúnica que tratam destes encontros que nunca se concretizavam são uma prova de que a pessoa queria realmente ter relações plenas com uma mulher ou mostram pelo contrário que não as queria tendo os encontros virtuais servidos de distração de uma espécie de teatro de amor absolvendo-o da obrigação de lidar com o amor real carnal a ambivalência de pessoa perante a perspectiva de ver a ser um autor publicado e até famoso encontra a sua mais clara expressão na conhecida carta para mãe escrita em junho de 1914 ou seja logo após a emergência dos três heterónimos que lhe confeririam no futuro uma enorme celebridade naquele mês de junho poucos dias antes de completar 26 anos de vida pessoa anuncia a mãe que irá publicar um livro dali a pouco tempo havendo de antemão assim parece um acordo com uma editora esta boa notícia suscita nele um entusiasmo palpável mas acarreta ao mesmo tempo uma perda irreparável o ser inédito tal como explica a mãe perderá também o anonimato pois os amigos garantam que em breve será reconhecido como um dos maiores poetas contemporâneos porém tal não o deixe de todo feliz pois teme que a celebridade saiba a morte e a inutilidade e o triunfo cheire a podridão não creio que estes molindres de pessoa sejam insinceros o escritor inédito pode ser tudo incluindo o maior gênio da sua época ao passo que um escritor publicado na grande maioria das vezes é apenas mais um entre os milhares ou milhões que deram que já deram a lume um livro a pessoa a pessoa tinha medo de se pôr à prova de estragar o seu sonho e se por acaso conseguisse realizar o sonho nada poderia garantir que esse efeito lhe desse mais satisfação do que o sonho no seu estado puro abstrato num trecho do livro de Deus o Sossego escrito porventura não muito tempo depois da carta de pessoa para a mãe leia-se o único destino nobre de um escritor que se publica é não ter uma celebridade que mereça mas o verdadeiro destino nobre é o do escritor que não se publica publicar-se é a socialização de si próprio uma forma de colaborar de conviver de dar os nossos sonhos escritos objetivados aos outros para quê? quem tem os outros com o universo que há em mim? pergunta o narrador do livro que ficaria inédito durante quase cinquenta anos após a morte do seu autor em 1924 e 1925 pessoa na revista Atena revelou pela primeira vez a poesia de Ricardo Reis com 20 odes e de Alberto Queiro com nada menos do que 40 poemas os cinco números da revista também incluíram 13 poemas de pessoa ele mesmo e dois ensaios de Álvaro de Campos se pessoa com esta grande e diversificada antologia de obras suas esperava algum reconhecimento então ficou desapontado pois ninguém reagiu cinco anos mais tarde o longo mas inacabado ensaio eróstrato terá sido escrito pelo menos em parte para justificar o paradoxo de um autor poder ser originalíssimo e ficar no obstante nos arredores da celebridade artística o ensaio argumenta que a verdadeira grandeza literária por ser um avanço sobre o mundo de literatura em que nasce nunca é reconhecida em vida de um autor mas apenas por gerações vindoras os contemporâneos apreciavam Shakespeare pelos seus ditos de espírito e pela sua inteligência verbal mas só nos séculos seguintes foi possível existir quem percebesse e venerasse o gênio ímpar do dramaturgo inglês com esta teoria o ensaísta parece ter arrumado o assunto das suas ambições literárias uma vez que queria ser imortal a fama em vida fora-lhe proscrita não lhe interessava todavia a semelhança do diabo que havia tentado Jesus repetidas vezes quando ele se recolhera no deserto e jejuara por 40 dias a fama continuou a tentar pessoa na sua vida terrena que se figurava um tanto desértica tanto material e afetivamente ao contrário do Messias da religião cristã pessoa acabou mesmo por ceder a tentação quando esta lhe apareceu sob a forma de prémio de poesia antero de quintal criado pelo secretariado de propaganda nacional cujo diretor era António Ferro pessoa mostrou-se desprendido em relação ao prémio dizendo na sua carta de 13 de janeiro de 1935 Adolfo Casais Monteiro que não sabia que o prazo para entrega de livros inicialmente fixado em julho de 1934 havia sido alargado até o fim de outubro tendo dado por concluído o livro mensagem em setembro desse ano e cabendo este no género poesia nacionalista tal como estupulado pelo regulamento do prémio resolveu concorrer pessoa sugeriu assim que foi por uma feliz coincidência que o único livro que publicou em português tenha ficado pronto a tempo para concorrer ao prémio contudo o historial de sua composição e publicação deixa entrever pelo contrário que a criação do prémio incentivou pessoa a acabar os muitos poemas que ainda faltavam como já demonstrou José Blanco António Ferro e Augusto Ferreiro Gomes que também trabalhava para o SPN e nos anos 30 era o amigo mais assíduo de pessoa tudo fizeram para que a mensagem fosse publicada a tempo e promovida adequadamente por forma que o seu êxito ficasse assim pensaram praticamente assegurado como terão notado todos aqueles que têm seu poder uma das edições facsimiladas disponíveis no mercado quase 20 páginas de edição inaugural de 1934 de mensagem foram unicamente preenchidas com um título um subtítulo ou uma epígrafe enquanto outras tantas páginas os versos dessas mesmas páginas ficaram em branco nada disso foi por acaso pois desta maneira um livro de apenas 44 poemas todas elas curtos pôde alcançar a soma de 102 páginas tornando-se assim elegível para o concurso do prémio da primeira categoria destinado a livros de poesia com um mínimo de 100 páginas pessoa numa carta enviada a João Gaspar Simões em julho de 1932 dissera que mensagem seria um livro de 41 poemas é possível que Ferreiro Gomes que colaborou no desenho do livro o tenha incentivado a acrescentar mais alguns a fim de aumentar o volume da obra é igualmente possível que António Ferro tenha adiado o prazo de entrega dos livros concorrentes para viabilizar a candidatura de mensagem mesmo que a atitude do poeta no meio de tudo isto tenha sido mais ou menos passiva agindo apenas por coação por imposição quase obrigado foi ficando creio eu emocionalmente envolvido pela ideia do prémio convencendo-se de que teria excelentes hipóteses de o vencer ao que parece o primeiro exemplar da mensagem dos muitos que a pessoa distribuiu por amigos familiares e outros escritores foi oferecido a Augusto Ferreira Gomes a dedicatória datada de 18 de novembro de 1934 reza assim Augusto Ferreira Gomes imperialmente e com um grande abraço amigo e agradecido a pessoa estava agradecida claro está por todo o empenho do amigo sem o qual o livro nunca teria sido publicado invocou o amigo imperialmente por este partilhar juntamente com pessoa a causa do quinto império ferreira ferreira e gomes publicara recentemente o livrinho quinto império que enriquecido por um prefácio de pessoa também concorreu ao prêmio de poesia mas na segunda categoria poema ou poesia solta pessoa também ofereceu o exemplar da mensagem ao artista António Ferro em 13 de dezembro além de se sentir extremamente grato a ferro e a ferrar homens pessoa estava disposto como qualquer ser humano normal fraco a atribuir-lhes o favor no outono de 1934 ou seja no trimestre que imediatamente antecedeu o anúncio dos vencedores do prémio inteiro de quintal pessoa elaborou um projeto para uma antologia de poetas portugueses dos séculos 19 e 20 muitos dos nomes incluídos na lista constavam da inacabada antologia de poemas portugueses modernos que pessoa e António Boto haviam começado a publicar em fascículos em 1929 o que sugere que talvez pessoa tivesse pensado organizar uma nova antologia que substituísse aquela outra entre os nomes que aí figuravam pela primeira vez há três que nunca antes tinham entrado em nenhum dos vários projetos pessoanos com vista a publicar e a promover a poesia portuguesa Augusto Ferreira Gomes António Ferro e Fernanda de Castro a mulher de ferro Fernanda de Castro era uma poeta que publicava que publicava regularmente e pessoa de acordo com mais de um testemunho gostava dos seus versos Ferreira Gomes era um poeta medíocre numa breve recensão ao seu Quinto Império assinado por um misterioso M.I.M. e publicada em novembro de 1934 os seus poemas foram arrasados com a mesma veemência com que foi elogiado o prefácio que era da pessoa a poesia de ferro era francamente má e há muito tempo que já nem sequer publicava os seus poemas a pessoa admirava ferro como jornalista mas a sua última obra literária a coletânea de contos a amadora de fenómenos de 1925 mereceu-lhe o seguinte comentário este livro é a coisa intelectualmente mais objeta que tem até hoje produzido uma criatura incapaz de o fazer não parece que pessoa tivesse a poesia dele a maior apreço contudo os esforços de ferro para que a mensagem fosse publicada e se tornasse nobre vencedora do prêmio anterior de quintal obnubilaram a sua lucidez crítica pelo menos momentaneamente caindo um pouco em si pessoa colocou um ponto de interrogação antes do nome do diretor de SPN este goçado será dizer que esta recém projetada antologia poética nunca se concretizou na sua biografia de pessoa de 1950 João Gaspar Simões deplorou o fato de mensagem ter recebido um segundo prêmio um prêmio de consolação as pesquisas de José Blanco revelaram que o livro ganhou de fato o prêmio da segunda categoria para um poema ou conjunto de poemas de extensão indefinida mas Gaspar Simões ainda que tenha baralhado os fatos na essência tinha razão se tivesse sido essa a sua vontade o júri poderia ter atribuído o prêmio de primeira categoria à mensagem mas três dos seus quatro membros claramente preferiram o livro de Vasco Reis a Romaria cujo número de páginas ocupadas por versos era também inferior a 100 o poeta Alberto Osório de Castro extasiou-se com este livro que desabrocha do solo português como uma delicada fioreta franciscana roseta branca ou rosa dos pinhais ou dos montados em plena primavera emocional o elogiado poeta era um padre franciscano o outro jurado Mário Berão antigo amigo de pessoa e também poeta achou que Vasco Reis era um verdadeiro poeta uma vez que a poesia lhe saía como a voz de uma fonte um terceiro jurado o crítico Acácio de Paiva tendo voltado a Romaria para a primeira categoria considerou que a mensagem nem merecia o prêmio da segunda categoria mas acabou por concordar com os outros na atribuição desta distinção apenas Teresa Leitão de Barros a escritora crítica e amiga de António Ferro e de Fernando de Castro achou que a mensagem era um livro superior à Romaria o júri do prêmio anterior de quintal reuniu-se a 29 de dezembro de 1934 e os vencedores deste e de outros prêmios literários foram anunciados no último dia do ano enorme desilusão de pessoa cujo livro fora relegado para a segunda categoria é facilmente perceptível num poema pouco conhecido que escreveu logo no início de janeiro mas eu casual e fortuito factício até no que sou sonho muito penso muito indeterminadamente estou levantar-me da cadeira que canseira fazer um esforço a valer para conquistar o que é a glória a ciência o poder o que é que tudo isso é pastor que não és ninguém porque ninguém de ti cura a frescura que a tua alma tem tenho-a também mas sem frescura mas ao menos guardo a filialidade à inocência no que não faço ou no que tardo que o diabo leve porque é dele a ciência como acontece em outros poemas de pessoa que são também desabafos a rima e a métrica são irregulares as preocupações formais tendo-se dito a premência de ser exprimido direta imediatamente a profunda armargura do poeta transparece na terceira estrofe na qual o pastor franciscano que tinha apenas 24 anos é acusado de ser um zen ninguém ignorado pelos outros apesar do poeta Alberto Osório de Castro ter visto nele um novo cesário verde ou António Nobre curiosíssimos são os versos seguintes nos quais pessoa afirma desfrutar da mesma frescura de alma do jovem com a diferença de que ele pessoa continuara sempre fiel inocência na medida em que não realizava as suas ambições deixando tudo para um amanhã que nunca chegava a publicação de mensagem e a tentativa de vencer com ela um prémio foi a grande exceção ao comportamento habitual de pessoa para conquistar o que? pergunta na segunda desencantada estrofe do poema pessoa estava desiludido sobretudo consigo próprio por se ter deixado levar por ter participado no jogo mundano de celebridade literária mas a consciência de que o maior culpado de toda a situação não era senão ele próprio não o impediu de forjar uma vingança contra Vasco Reis e tudo quanto o jovem sacerdote representava no verso da folha com o poema que reage ao triunfo de Vasco Reis que ficaria inédito até 2006 pessoa escreveu um rascunho parcial de uma feroz recensão à Romaria publicada num diário de Lisboa a 4 de janeiro dos muitos textos de pessoa imbuídos de ironia não há outro tão sutil tão fino no uso deste registro que o poeta tanto amava pessoa o recenseador felicita o júri por ter premiado justissimamente o poema adorável do padre Vasco Reis esse admirável artista caracteriza o premiado como um intérprete do paganismo essencial do catolicismo português um paganismo em que não se manifesta o aspecto estético mas apenas a miglice religiosa ou seja a poesia do padre franciscano além de herética por ser pagã era inestética infantil e lamesas na já referida carta a Adolfo Casais Monteiro pessoa dedicou um parágrafo a delucidar as circunstâncias que o levaram a publicar mensagem e a concorrer ao prémio do SPN disse que não agir com os olhos postos no prémio embora nisso não houvesse pecado intelectual de maior Ora Casais Monteiro na carta que escreveu a pessoa três dias antes a 10 de janeiro não questionou os seus motivos nem pediu explicações notou simplesmente que ele já era um poeta consagrado embora para um demasiadamente restrito público de modo que o prémio não lhe acrescentava nada na espécie de currículo que redigiu a 30 de março de 1935 pessoa renegou o seu interregno defesa da ditadura militar em Portugal mas achou digno de menção o prémio que ganhara do governo de Salazar um prémio e na primavera desse ano escreveu um texto intitulado explicação de um livro no qual afirmou que a mensagem foi premiada em condições especiais e para mim muito honrosas condições especiais e muito honrosas valendo-me de uma célebre frase Shakespeareana diria que pessoa doth protest too much ou seja proclama excessivamente a sua alegada satisfação parece-me que pessoa conquanto quisesse convencer-se do contrário sentiu-se derrotado humilhado e em falta consigo próprio sendo um poema que glosa Vasco Reis fruto dessa sua decepção tinha pecado contra os seus princípios de não colaboração e contra a fidelidade e a inocência de que tanto se orgulhava mas será que sentia apesar de tudo algum orgulho por ter vencido o prémio da segunda categoria como acontece em muitos pontos da biografia de Fernando Pessoa dotado de uma personalidade cibulinamente esquiva não haverá nunca maneira de o sabermos ao certo obrigado muito obrigada Richard temos agora duas belíssimas comunicações duas belíssimas palestras certeza que haverá perguntas já ali está outra vez o Jorge Joribi e o Richard está aqui connosco ainda alguém quer fazer alguma pergunta fazer um comentário eu posso dizer só uma coisa gostava de dizer uma coisinha como é que o poeta está está a funcionar isto como é que este poeta estão à procura da fama ou pelo menos da solidariedade e da fama etc tem um poema maravilhoso que é sobre a mortalidade poética que é assim que eu leio a tabacaria é sobre a mortalidade poética mas isto é só um comentário que eu deixo aí ficar vamos lá ver quem é que quer interpelar os nossos excelentes palestrantes de hoje posso dizer que uma nota do rodapé digamos ao meu texto seria que temos de estar muito agradecidos sempre à existência do prémio inteiro de quintal a António Ferro e Augusto Ferro Gomes e a essa fraqueza humana diferente de pessoa porque sem esse prémio sem esses dois indivíduos e sem essa fraqueza humana a pessoa nunca teria acabado a mensagem se a pessoa não tivesse acabado a mensagem possivelmente não estaríamos todos nós aqui hoje a celebrar esse poeta tão genial motivacitado é único sim concordo não não há nenhuma excitação desse lado ele não disse o Fernando Pessoa também não respondeu eu queria que o Casais Monteiro estranhou que ele começasse com mensagem não é e que não não achava que ele já era um poeta como tu disseste há pouco já era um poeta conhecido já era célebre relativamente não é e mais o Adolfo Casais Monteiro naquela carta é escrita a 10 de janeiro que depois suscitou aquela resposta a carta mais famosa de Pessoa que fala da origem da heteronímia e muitos outros assuntos ele comentou que Adolfo Casais Monteiro que não achava estranho que Vasco Reis ganhou o prémio o que eu achava estranho que achavam que pessoas também mereciam um prémio não é? Jorge faz favor faz favor muito bem vindo outra vez obrigado obrigado professora eu queria aproveitar não sei se está ouvindo bem se está ouvindo bem sim eu queria aproveitar a oportunidade também para sublinhar o agradecimento e já os parabéns para a organização deste congresso para a casa para a equipa da casa de Fernando Pessoa queria aproveitar também e bom embora a experiência e este ver a apresentação tenha sido uma coisa muito tortuosa para mim conseguir ver uma quantidade de coisas que devem ser corrigidas e arranjadas e ainda assim uma experiência muito boa para mim ouvir o Richard a quem me agradeço muito e também a apresentação que fez a professora de mim muito muito generosa agradeço muito eu gostava de fazer uma nota claro este vídeo eu gravei antes eu enviei na quarta-feira e eu já tenho ouvido algumas das apresentações não tenho conseguido acompanhar tudo o congresso mas algumas apresentações fui ouvindo e tem havido vários temas recorrentes e há uma grande conversa sobre esta dificuldade do desejo da fama a renúncia da fama e nós que agora sabemos a concreção da celebridade isto é efetivamente passou uma coisa que a pessoa não podia estar certa o que ia passar exceto no seu aspecto mais delirante isto é só nos seus momentos de um certo delírio é que ele conseguiria estar certo absolutamente certo que ia conseguir aquilo que conseguiu e que nós sabemos que conseguiu de alguma forma ainda não sabemos se isto é 80 anos 90 anos basta se calhar ele quer uma celebridade ele queria uma celebridade de séculos de cinco séculos seis séculos que é um bocadinho o tema da tabaqueria afinal o tempo tudo acabará passando em algum momento no tempo inclusive o mundo e pronto então a dúvida sempre ficará sempre estará aí nós vivemos dos momentos nos quais ele acreditou que a tarefa tinha sentido e escreveu em outros momentos para além acreditou que publicar devia ser feito então são algumas raios de fé que não é constante uma fé que não é absoluta que permitiu que fizera apesar de que duvidaram acho que essa poderia ser uma ideia muito obrigada muito obrigada não está a ouvir sim obrigada Jorge eu quando falei da tabacaria é porque eu acho que é muito nós sabemos como é importante e um tema recorrente na nossa cultura na nossa tradição ocidental aquela que chamamos nossa realmente é falar de imortalidade poética portanto escreve-se sobre a imortalidade poética e eu acho muito interessante falar de mortalidade poética que é o que a tabacaria faz vai tudo embora tudo vai tudo desaparece até a caligrafia até a tabuleta até isto até eu vou vai tudo e é muito interessante mas deste poeta que está à procura da fama e se calhar a tabacaria é um dos poemas fundamentais para a fama que eu acho que sim que vai durar a não ser que tudo desapareça como pode muito bem acontecer a pandemia vem nos ensinar que nós estamos aqui muito provisórios esta terra tem muito risco mas não vamos por aí que é muito lúgubre eu gostava gostava é que alguém falasse aí do público faz favor faz favor dado que mais ninguém fala estou à espera que alguém intervise não há mais ninguém a querer fazer uma pergunta então peço a licença para fazer mais uma questão de facto sempre me impressionou e tive dificuldade em perceber porque é que Fernando Pessoa escrevia tanto e não publicava nada as pessoas quando escrevem querem ser conhecidas pelo menos transmitir aos outros e ele publica escrevia escrevia não para publicar mas tem aqui alguns só um parênteses mas temos de sempre lembrar que em periódicos publicou bastante de facto mais de 150 poemas também prosa acho que uns 100 textos de prosa ao longo da vida no entanto ele não publicava a sua obra mas empenhou-se por exemplo na publicação de algumas obras desses exemplos que já deu na salva de António Boto também nunca percebi porque é que os seus poemas homoeróticos não os publicavam mas em inglês sim há uma carta que eu conheço da Marinetti em que ele relaciona o problema a luxúria e o problema da imortalidade em que a luxúria impede a imortalidade há uma carta que eu posso agora não sei de qual o nome da carta mas posso mostrar a alguém que quiser também posso tirar de invasivações e depois também há além dessa carta à Marinetti em que ele relaciona a impossibilidade da imortalidade da fama com a vida de luxúria também há um cheiro do livro do Zaceco você que conhece bem o livro do Zaceco eu também fiz um ensaio escrevi um ensaio sobre o livro do Zaceco e também me intriga muito esse cheiro em que por acaso trago aqui mas em vez de ler posso dizer que acho interessante que ele não tenho dúvidas que o Bernardo Soares para mim é a minha educação que me permitirão tê-la é um retrato do próprio Fernando Pessoa e ele não sei se posso ler acho interessante muito interessante o que o que ele diz o Bernardo Soares que para mim é o Fernando Pessoa diz quantas vezes eu mesmo que rio das tais situações da distração me encontro supondo que seria bom ser célebre que seria agradável ser amigado que seria colorido ser triunfal mas não consigo visionar-me nesses papéis de píncaro senão com uma gargalhada de ouro eu que tenho sempre próximo como uma rua da baixa vejo-me célebre mas vejo-me célebre como guarda-livros sinto-me alçado aos sinto-me alçado aos tronos do ser conhecido mas o caso passa-se no escritório da rua dos oradores este caso passa-se no escritório da rua dos oradores e os rapazes são um obstáculo nunca percebi porque é que os rapazes são um obstáculo para a celebridade também mas pronto essa é uma outra discussão mas seu obrigado de fato lá no livro do desassossego também é que perpassa muito este tema temos este ajudante do guarda-livros que sonha de um dia depois da sua morte pode ter páginas que alguém vai dizer bem feito bem escrito mas o Jorge falou agora da dúvida que sempre está lá em pessoa e falou-se no final da última sessão sobre a insatisfação permanente também bom estava a falar não de Fernando Pessoa mas de Pedro era estava a falar em termos pessoais todos nós sempre quer criar essa insatisfação mas eu acho que era em Fernando Pessoa permanentemente insatisfação essa dúvida isso não saber isso tem parte de fazer com a sua sempre está em fluxo nunca se para nunca acredita em tudo mas não é nada não vai fixar-se e eu acho que toda essa questão de imortalidade ou mortalidade como Maria Aran muito bem lembraste da bagaria que tudo vai acabar também a poesia pessoa muito ciente disto e então para que como eu ele dizia nesse poema também que mostrei mas continuamos porque e depois isso vai lidar finalmente com a busca espiritual da pessoa que também pode haver outras razões para a nossa atividade criativa ou qualquer que seja a nossa atividade e então o próprio sentido de imortalidade não é nada claro para a pessoa obrigada Richard o Jorge quer falar de novo e ainda bem faz favor sim de facto há uma frase que também está ali associada aos textos do Heróstato que é a ideia de a intuição é o instinto de que deve haver sentido e de facto essa intuição estaria operar neste neste percurso nesta resistência do percurso mas é instinto de que deve haver não é conhecimento não é certeza é outra coisa uma programação uma justificação dessa programação e acho que de facto nós desfrutamos do exercício dessa intuição muito bem e por outro lado eu tenho que estar também aqui a pensar o António queria falar não se quiser faz favor não faça cerimónia este time tem estado a pensar que também às vezes podemos estar a esquecer que o pessoal é muitas coisas não é são os heterónimos todos é o Bernardo Soares muitas outras pessoas e não estaremos nós às vezes a transformar a biografia ou demasiado a ficção em biografia mesmo não é isto é quando alguma coisa do poeta quando entra no poema ou entra num escrito ou entra num livro de sossego já é a ficção a meu ver já é a ficção já deixou de ser a realidade não é é a escrita é o fingimento aliás se pudéssemos ir ao poema mais famoso talvez mais citado mais traduzido eu até se eu pudesse me dessem licença de fazer uma pergunta aqui ao Richard a propósito do fingidor é tencionas tu alterar a tradução do fingidor não sei qual traduzção porque eu já alterei não sei mas é a palavra fingidor sim fingidor é uma palavra muito complicada para traduzir como podem imaginar e como alguém falou o outro dia era fingir na origem era também fazer não é e depois mais tarde adquiriu esse sentido de falsificar não é em inglês curiosamente há uma palavra análoga que é forge que forge pode ter o significado de falsificar sobretudo tipo uma assinatura forge uma assinatura e também forge é forjar não é com com ferro não é é é e só que poetas a forjar não não funciona porque forjar nesse sentido de falsificar é mais tem um sentido restrito nada enfim mas eu tinha traduzido inicialmente como faker que estavas a pensar nesta tradução eu estava a pensar em faker sim ok e e faker desculpa é porque é a tradução publicada tua que eu conheço mas já já em algumas publicações já foi alterada e já está meia culpa não não mas a pergunta é excelente porque não estou inteiramente satisfeito com a alteração porque o problema de faker é que puxa para que quer enganar ou que quer insinceridade um pouco e então agora alterei para feiner que é que é a ideia de fingir mas sem essa carga e também há uma razão para feiner e a palavra fein porque em shakespeare uma peça de shakespeare as you like it é uma provável origem de de poema ou que pode ter contribuído essa ideia de fingimento poético mas essa é outra história pois eu perguntei porque li na biografia do Richard Zinnett que não aí é fein é fein pois fein 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 as you like it fein que é num contexto amoroso e por isso é que eu fiz a pergunta como não sabia que tu tinha já alterado ficamos agora todos a saber se alguém já sabia eu não sabia sou a mais ignorante de todos aqui mas achei que vi logo quando li aquela parte e pronto de certeza que o Richard vai alterar a tradução mas como a insatisfação sempre sempre fica persiste porque eu não usei inicialmente feiner eu tenho amigos que preferam a tradução anterior é porque fein em inglês hoje em dia é uma palavra ligeiramente antiquada ligeiramente usa-se mas não tanto e faker é mais atual digamos então isso mas não se pode ter tudo na tradução eu confesso que continua a preferir faker por causa da ressonância com maker faker maker mas compreendo que depois de Trump e das fake news é muito complicado dizer the poet is a faker não é? o que? não me digam que ainda não acabamos ainda temos dez minutinhos não é? não? podemos acabar? bom, aproveito então mas isso é estritamente pessoal para algumas pessoas Maria Aranha já leu a biografia e Jorge está em vias de ler não? quase ok e algumas outras pessoas eu ficaria muito agradecido mesmo se vocês me disseram quaisquer erros possíveis erros mesmo grandes que reparam na vossa leitura para eu poder corrigir nas próximas edições incluindo a tradução para português assim faremos eu li de lápis na mão mas já não me lembro naqueles que então se a chefia dá autorização para encerrar a sessão não está ali um dedo no ar faz favor eu não estou a ver muito bem quem é daqui mas ah é o Fernando Cabral Martins faz favor eu já devia ter falado mais cedo mas já passaram por outros assuntos mas ainda acerca da questão da imortalidade e da sede de imortalidade e da e da dita obscuridade de pessoa durante a sua vida eu lembro-me de dois pontos que podem eventualmente ter interesse e que gostava de saber a opinião do Richard que são os seguintes há uma na morte de pessoa há um jornal de direita um daqueles havia muitos jornais não é todo o arco político e há um jornal de direita que põe na primeira página a notícia da morte de pessoa chamando de um grande poeta nacional morreu o grande poeta nacionalista etc e aí nós estamos muito centrados na mensagem na repercussão da mensagem e aparentemente estamos aí a reconhecer uma efetiva repercussão desse livro num grupo relativamente abargado de pessoas que viram ali uma espécie de manifesto poético desse nacionalismo mas sair na primeira página é uma coisa que apesar de tudo agora eu precisava de saber não me lembro do nome do jornal mas é um é capaz não me lembro não sei é um desses eu suponho que é um jornal menos eu suponho que é um jornal menos importante não é um diário acho que não é um diário enfim isso é um pormenor que depois podemos tirar a limpo mas o outro ponto surpreendeu-me ainda mais que foi numa revista que sai em 36 chamada precisamente mensagem que é a revista onde é publicado o diário lúcido aquele textozinho assinado de Vicente Guedes e esse texto é transcrito nessa revista e depois há uma nota uma nota relativamente extensa de rodapé em que referem a Fernando Pessoa dizendo que ele é um poeta absolutamente extraordinário não me lembro exatamente os termos mas o sentido é este é um poeta absolutamente extraordinário dos maiores poetas que existem em Portugal eu suponho que o comparam a Camões e isto é é um é um é um é o nome da pessoa que o diz era um nome que eu não conhecia é um nome relativamente obscuro que entretanto passou mas também é capaz de ser um sintoma curioso e um pouco inesperado e eventualmente talvez houvesse no tempo da morte da pessoa precisamente porque ele publicou muito pensando nós publicou pouco ele publicou muito durante a sua vida talvez ele de facto tivesse apesar de tudo algum reconhecimento muito mais efetivo do que aquilo que muitas vezes se pensa não sei o que é que achas bom é verdade que a pessoa publicou muito em periódicos mas era de uma tiragem pequena muitas vezes para um público restrito não é? portanto quando o que a pessoa ganhou muita fama na verdade com o seu artigo associações secretas contra aquela lei que ia depois ser aprovada e ia proibir a maçonaria isso em fevereiro de 1935 com esse artigo na primeira página do Diário de Lisboa depois houve uma grande reação precisamente na imprensa da direita e então aquele repórter repórter X que escreveu no no seu na sua revista cujo nome não sei se não era repórter mesmo o nome da revista alguém se lembra era repórter não? e então ele escreveu um artigo a explicar ao grande público quem era Fernando Pessoa e disse ah com certeza ninguém sabe quem é este Fernando Pessoa ele explica que que era um dos diretores de Orfeo que era importante etc etc portanto aí percebemos que a pessoa realmente não era conhecida pelo grande público depois mas claro entre os intelectuais estava conhecido e depois quando morreu os jornais segundo a sua orientação realçavam fatos diferentes e então um jornal diário de notícias não primeiro era diário de Lisboa que publicou acho que era a primeira notícia sobre a morte e uma notícia muito elogiosa em que dizia que também tinha muito orgulho o jornal de ter publicado esse artigo de pessoas associações secretas logo depois a voz que era um jornal católico da direita publicou um um artigo a dizer que aquele artigo tinha sido uma blague do diretor de Orfeu que era uma coisa péssima etc e então era também não me lembro exatamente qual era da direita que falou que era uma poeta nacionalista bandarra uma publicação financiada pelo secretariado de propaganda nacional teve a maldade de publicar em quatro números sucessivos e publicar o interregno a defesa de ditadura militar em Portugal portanto pronto temos de fechar a chefe já me deu personal resta-me agradecer aos dois palestrantes duas belíssimas intervenções hoje aqui agradecer felicitar a comissão organizadora na pessoa da Clara Riso mas em toda a restante organização por esta organização excelente deste excelente colóquio muito obrigada e vamos agora agora há então um encerramento vamos encerrar vamos vão encerrarmos obrigada eu é que agradeço a Obrigado.